É a jogada do Moraes, abre pelo lado direito com o Wagner Diniz, olhou pra área, tava pedindo o Leandro Amaral, bateu forte, é gol! Gol! Um do Vasco da Gama! Leandro Amaral! Um para o Vasco, zero para o Flamengo. Foi no único jogo que voltou para o segundo tempo perdendo, ele conseguiu a virada. Jogo no Maracanã. Olha o Vasco chegando com a Bedi, quem sabe agora bateu forte, é gol! Gol! Um do Vasco da Gama! A Bedi amplia a contagem no Maracanã. É, põe um entorce leve de joelho, segundo disse o médico do Vasco. Olha o Vasco chegando ali pelo lado direito, o Romário Tanara pedindo, a bola é pra ele, bateu é gol! 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 O Romário! O Romário! Na marca de 33 minutos do segundo tempo. Falta um para ele chegar ao milésimo. Três para o Vasco, zero para o Flamengo. Vamos mostrar ali do panorama do Maracanã, torcedor do Flamengo, continua presente como o Escobar lembrou. Mas o Flamengo, o Vasco vai chegando, olha o Romário dentro da área. Ajeitou a bola ali atrás, recebeu o Romário, quem sabe agora vai pintar o gol mil, bateu, pegou! O goleiro Bruno! Defendeu o goleiro do Flamengo! Quase, quase...